Então, hoje a gente vai falar do assunto que tá bombando. Eu acho que assim, a gente viu o inbound ganhar e agora chegou a vez do outbound. Tu tá com essa percepção, cara? Com certeza, com certeza. O outbound é um assunto que tá surgindo muito no Brasil. Eu sinto que por uma série de fatores, eu particularmente vejo o ano passado, por exemplo, com receita previsível, Aaron Ross, várias pessoas abraçando isso, esse ano continua. Não que seja o Aaron Ross a única pessoa que tá plantando, tá disseminando isso. Tem uma série de atores aí, vamos dizer assim, de empresas de tecnologia que estão trazendo isso. Mas também talvez porque, legal, o inbound tá ok, empresas estão crescendo, vai continuar. Eu não digo que o inbound vai morrer, mas o outbound é uma estratégia que funciona. Cara, o que eu vi? Surgiu o inbound e a gente falou assim, achamos a solução pra todos os problemas. Acabou. Cara, todo mundo vai vender pra caramba, faz inbound que resolve tudo e outbound é coisa do capeta. Não mexe com esse negócio. Aquele cold call. Ligar pros outros, perturbar, intrusão, marketing de intrusão, para com isso. E aí a galera fez, pô, deu resultado, mas o que a gente percebe? Que quem faz inbound normalmente vem uns peixes pequenos. Porque você tá pescando de rede, cara. Vai vir um peixe grande de vez em quando. Eu fiz grandes vendas usando inbound. Mas, cara, se você quiser ter a maquininha previsível, e se você tá indo atrás dos peixes grandes, não é a rede que você usa. Você vai ter que usar arpão. E arpão é outbound. E aí chegou o momento de você, que tá aí na outra ponta, escolher qual é o teu stack de prospecção. Eu já vi cara combinar, meu irmão, duas ferramentas que faz a mesma coisa e contratar as duas, porque eu não sabia o que ia fazer. Entendeu? É, tem uma confusão, às vezes, né, sobre isso. Tem várias, a gente vai se mistificar. Então, a ideia desse vídeo é a gente falar sobre ferramentas de pré-vendas, tá? Chegou aqui, primeira vez, não conhece o Growth Machine? Se inscreve no canal. A gente tá deixando o link aqui embaixo pro B2B Stack, onde você vai achar uma série de reviews. E você, tanto das ferramentas que a gente tá falando, quanto você pode ir lá avaliar essas ferramentas. Se você é um usuário, contribui com a comunidade, porque a tua opinião vale muito mais do que de qualquer especialista, que você que vive esse dia a dia, né, concorda, Edu? Com certeza, com certeza. E, cara, a gente vai falar as ferramentas que a gente viu. De novo, vamos botar aqui o link do artigo, que tem todas as ferramentas, e vamos dar as nossas opiniões, as nossas percepções do que a gente viu nos nossos clientes e nas nossas operações. Quer começar, cara? Vamos lá. Então, a gente decidiu falar de pré-vendas nesse vídeo, né, e pra começar, primeiro a gente tem que pensar como que a gente consegue... A gente não vai falar hoje de listas em si, né, mas tem algumas ferramentas que capturam ferramentas, né, e-mails ou informações, né, dados que a gente precisa pra entrar em contato. Inclusive, hoje vale dizer que a gente tá gravando aqui no LinkedIn aqui em São Paulo. Pois é, emblemático, né, essa série está sendo produzida 100% dentro do LinkedIn. Obrigado aí, LinkedIn, por disponibilizar seu espaço. Tá, então o Sales Navigator, né, a gente até tava falando, né, quem tinha, às vezes, antes um plugin do raporte, agora é parte do Sales Navigator, né, então continua lá a funcionalidade. É, virou o LinkedIn Navigator. Você pode jogar no Google o LinkedIn Navigator Chrome Stencil, acabei de instalar aqui, ele fica no cantinho, quando você for trocar e-mail com uma pessoa, no canto direito do teu Gmail aparece a fotinho da pessoa e o link pro LinkedIn dela. Tá prospectando, tá negociando? Já se conecta, vai lá, faz um pouco de rapor, entende o quanto que ela tem a plantar, na empresa. Qual é o máximo de informação que isso vai fortalecer quando você fazer um call? Ah, e aí a gente entra em ferramentas também como o Humper, né, que você pode capturar o e-mail do LinkedIn da pessoa. Você vai lá no LinkedIn, então você tem o plugin do Humper, você clica em capturar e ele vai jogando isso pra dentro da ferramenta Humper. Eu já fiz live aqui com o Ricardo, vou deixar o link, tem um vídeo do Ricardo explicando como é que funciona o Humper, então se quiser ver, o Humper faz tanto essa captura quanto a parte de cadência, né, porque você não sabe que, você sabe que não é no primeiro e-mail que você vai falar com a pessoa, você tem que seguir uma sequência até a pessoa engajar. Então o Humper resolve essas duas pontas. É uma ferramenta com um bom custo-benefício, né, é bem mais barato do que o Sales Navigator, que é uma ferramenta completa, mas dependendo da tua operação e do teu momento financeiro, pode ser que não caiba dentro do teu orçamento. É interessante, fora do Brasil tem várias ferramentas já que fazem isso, tem uma que eu acho muito boa, que se chama Zen Prospect, tá lembrando, não tô vendendo ferramentas de ninguém aqui. Você usava ela lá na tua operação? Eu já usei pra um cliente de consultoria e eu vi recentemente uma startup brasileira que usa Zen Prospect e sei o máximo, porque é muito legal, é muito bem feito, uns caras de Harvard fizeram, ele faz tanto essa captura também quanto depois joga pra uma cadência, que é o que a gente vai falar agora. Legal, legal. Então, cadência de e-mails, né. Cara, galera do MeTime, o Cordovês já participou aqui, sou fanzaço deles. Você já usou, já implantou alguma vez? Não, eu não cheguei a implantar, eu já usei a ferramenta de demo deles. Legal, legal. Eu usava as duas na minha operação e implantei já em alguns clientes, né. O que eu percebo? Quando você tem uma prospecção ímbrida, que você faz tanto cold call quanto cold mail, eu acho que ela é uma boa combinação, tá. Então, você organiza bem os passos de cada uma das etapas e lá você consegue jogar pro teu SDR e quando ele dá o play lá diário, ele sabe o que ele tem pra fazer em cada um dos deals. Pra mim, uma das grandes dificuldades que o SDR tem é organizar a sua rotina, porque, por exemplo, você tá com 40 empresas prospectando. Cara, se ele não tiver uma ferramenta pra controlar isso, ele não sabe pra quem ele já ligou, pra quem não ligou, pra quem respondeu e-mail, pra quem ele tá interagindo. Então, basicamente, o MeTime, o Flow, né, que é a ferramenta de prospecção, fica entre a sua ferramenta de automação e o teu CRM, ele organiza as etapas de cadência que você precisa fazer até ganhar um deal. Além disso, ele tem um discador dentro, então todas as ligações são feitas por dentro do MeTime, e ele integra direto com o Pipe Drive e com os outros CRMs. Então, você consegue ver todo o histórico do que foi falado durante a prospecção, da troca de e-mail, das ligações, e além disso, te mostra quem tá ligando, quem não tá, quantas ligações são necessárias pra conseguir uma ligação significativa. Então, assim, eu gosto bastante da ferramenta e te ajuda nesse processo de organizar a prospecção. Então, é interessante. Agora a gente tem leads, vamos partir de pressuposto que a gente tem leads, né, e aí a gente entra nessa caixinha ali do nosso estudo, que é cadência de prospecção. E a gente vê nessa caixinha, tem Humper, MeTime, Reeve, Woodpecker, tem outras fora do Brasil também, né, mas por agora a gente tá olhando essas quatro. O que que eu vejo aqui do que o Thiago falou de grande diferença, por exemplo, da MeTime pras outras, pra ajudar quem tá tomando uma decisão, né, eu acho que a MeTime, ela é mais pra quem faz tanto inbound quanto outbound. É, ele tem, é possível você organizar as duas cadências, tá? Ah, então pra quem, até eles têm a integração com o próprio RD Station. Sim, sim. Então, a pessoa que quer organizar os seus touchpoints, né, vamos dizer assim, então tanto ligação quanto e-mail. Social. Deixar o social point, deixar tudo isso automatizado. Já uma Humper, Reeve, Woodpecker, é mais pra você criar a sua cadência de e-mails outbound. Então, esse é o foco quando a gente tá falando dessas outras. É, eu tenho uma percepção que elas cuidam melhor quando você não tem base, quando não vai vir lead reativo, né, e o MeTime, acho que ele fica entre os dois. Uma outra ferramenta que tem uma expressividade muito grande, que eu já usei diversas vezes, que já me ajudou bastante, é a Exact Sales, né? Ok. É, esse é até um ponto, né? A Exact Sales a gente colocou depois como enriquecimento de dados, mas talvez... Também controla, também controla a cadência. ...de prospecção. Também controla a cadência. É, eu vejo que a Exact, ela... A Exact traz também uma certa metodologia de implantação, né? Então, isso ajuda... É assim, qual é a minha percepção? O Tel, que é o fundador, é um cara muito bom de fluxo e de visão de processo. É um cara formado em design, trabalhou na indústria. Então, ele traz essa lógica da teoria da restrição pra dentro do processo de prospecção. Então, ele estruturou uma metodologia de implantação e encaixou a ferramenta. Então, assim, existe um ativo muito grande na Exact Sales, no aprendizado que você vai ter durante o teu processo de onboard. Então, assim, isso é uma coisa que a Exact Sales faz muito bem, tá? E, além disso, tem também a ferramenta que é, na verdade, como o Edu falou, é um grande analítico da tua operação de pré-vendas. Então, ali, cara, eu diariamente eu tô olhando quantas ligações estão sendo feitas, quantos agendamentos foram feitos, quantos leads foram perdidos. E aí, cara, tem uma coisa que, putz, que a galera do MeType tem que correr atrás pra ter, que, inclusive, é uma crítica dos meus clientes, que é o feedback de visita, cara. Pra mim, isso é uma coisa que a Exact Sales faz sensacional. Como é que funciona isso? O pré-vendedor agendou a reunião e jogou pro vendedor. Não vai direto pro Pipedrive. O vendedor faz a reunião. No final da reunião, com base no que você configurou nos filtros, durante o processo de onboard, o vendedor vai dizer o decisor estava na ligação, tinha orçamento, deseja continuar com a oportunidade, faz sentido, e aí ele vai marcar. De acordo com essa marcação, isso vai ser aprovado e vira uma oportunidade ou é devolvido pra pré-venda e o pré-vendedor é pontuado de maneira negativa. Então, isso engessa um pouco mais o processo, mas, cara, é um ativo muito grande pra você saber o que funcionou e o que não funcionou. Já no mid-time, a gente não tem isso. Então, resumindo, né, pra tentar ajudar quem tá do outro lado, às vezes pensando em onde vai investir, lembrando, a gente não tá falando de CRM ainda. Não, tamo antes. É, a gente tem leads, vamos supor, a gente tem leads, principalmente outbound, mas às vezes inbound também, e a gente quer colocar, a gente quer colocar essas leads numa cadência, né, de tentativas de contato, pra gente conseguir, então, transformar essas leads, vamos chamar de oportunidades e levar isso pra um vendedor. Então, as ferramentas que a gente recomenda são, ou que a gente estudou, na verdade, né, a gente não tá aqui necessariamente pra puxar pra nenhum lado, mas o que a gente estudou são essas, Humper, Hive, Midtime, Mudpacker, Exact Sales, e o ponto que eu acredito que as empresas têm que olhar é em que etapa que tá cada equipe de pré-vendas, né, se ela precisa ter uma metodologia e ter, né, tudo isso, todos esses touchpoints aí, exemplo, a Exact Sales, ou se ela faz inbound, outbound, com quem que ela precisa integrar, se ela precisa integrar com algumas ferramentas, o seu RD Station, ou se você vai integrar com o seu Pipedrive, ou se você vai integrar com o seu Esports, ou se não precisa integrar. É, o que mais? Se você vai pra um lado de uma Humper que quer capturar já do LinkedIn, ou se não... Não tem base, precisa de base. Tem outro ponto que a gente não falou também, se você quer usar o Sales, vai usar o LinkedIn Sales Navigator pra fazer uma própria prospecção em si. É possível? Sim, cara, o Sales Navigator é fantástico, é uma ferramenta muito, muito boa, é, mas, é assim, né, até o Trishold ali é a partir de 10 vendedores, é mais ou menos o perfil que eles estão buscando. Existem pessoas que compram o contrato na pessoa física, né, e o vendedor paga no cartão de crédito dele, mas é uma ferramenta um pouco mais cara. Mas pra mim faz muito sentido, principalmente por conta da parte de busca do Sales Navigator, que não tem nada igual. Cara, você pode buscar cargo, região geográfica, número de funcionários, quanto tempo se logou, quanto tempo tá na função, então assim, cara, é um filtro que você não consegue achar em outra ferramenta, entendeu? É isso aí. Galera, gostou desse vídeo? Tem um amigo seu indeciso, não sabe que ferramenta, cara, manda pra ele, fala pra ele que toda sexta-feira a gente tem um vídeo novo falando sobre como decidir o seu stack de growth, ou seja, como é que você decide quais ferramentas você vai usar pra estruturar o teu crescimento. Não tá inscrito no canal? Se inscreve, gostou, dá a sua curtida, deixa seu comentário, ficou com alguma dúvida, quer que a gente volte algum ponto, tem uma sugestão de episódio pra gente, coloca aqui embaixo e faz teu convite aí. Quer deixar uma review de um desses softwares, ou até algum que a gente nem comentou aqui, às vezes pode ser, vai lá em btbstack.net ou cadastra um software, deixa tua review, deixa tua opinião, participa, você concorre a prêmios, ou você vai comprar um software, olha as reviews que os outros deixaram e compra o software de uma forma mais assertiva aí. Até a próxima. Valeu, pessoal.